Você sabe que a cirurgia minimamente invasiva é fácil de ser feita e executada, e eu tenho hoje a versão de laparotomia. Na hora que eu falo que eu tenho que abrir o barrigo, depois do laque e tal, eu tenho... Mas você sabe que o que eu percebo é que, assim, quanto mais a gente sofre no início da laparoscopia, mais rápido você atinge a curva de aprendizado. Então, isso que você está falando de os sofrimentos em conhecer os materiais, porque eu passava por isso quando nós começamos a laparoscopia também, é que, assim, o enfermeiro não conhecia a fonte de energia, principalmente de gravadoras das cirurgias, que a gente tem o porquê de nós gravarmos todas as cirurgias, mas aconteceu alguma coisa, trocava-se um cabo, o checklist que a gente antes não fazia e passou a fazer, de checar os materiais, que era muito frequente, ontem a gente conversando na live, a gente conversando sobre as complicações, e era muito, mas muito frequente. Começava uma complicação, o aspirador não funcionava. Aí começava a complicação, o bipolar não estava funcionando. Então, assim, que o checklist que fez diferença, né, nessa mudança de pensamento. Depois que você faz o checklist hoje todo, a gente mostra, no final, você começa a cirurgia e você sabe que, assim, tem chance de ter intercorrências, mas, pelo menos, você entra mais seguro, né? E você comentando essa parte de ter que conhecer o aparelho, né, conhecer a fonte de energia, isso tudo fez muita diferença no início, não? Sim. Depois a gente acaba entrando muito num automático, né? Você já olha, você já vê, você faz não sei o quê. Uma coisa que vocês mudaram muito, né? Você e o Roberto e tal, é de entrar... O Marco também faz, você me aberta. Eu, em Barretos, olhava, olhava. Todo mundo, velho, você vai fazer assim, não? Eu entro direto agora, eu aprendi isso com vocês tem pouco tempo. Você sabe como? Você tem domínio, você sabe se entrar pela... Sabe, então, você vai tendo um pouco mais de segurança pra você fazer o procedimento. E é uma curva, né? Você vai demorar hoje três horas. Eu comecei fazendo esterectomia com três horas. Esterectomia simples. Hoje eu faço uma esterectomia simples, vídeo laparoscópico, com 50 minutos. Então, o tempo, o material certo e tal, sem intercorrência e tal, com 50 minutos. O tempo que eu faço uma laparotomia, faço cirurgia de manhã, a noite dou alta, e a paciente acha muito bom. Entende? E é esteticamente bonito, não sangra nada. Você tem um domínio. Eu... Tem duas coisas que eu não gosto. Eu não... É pessoal, tá? Eu não gosto de cirurgia vaginal. Porque eu não vejo. Acho que eu fui acostumada com a laparoscopia de ver 30 vezes mais aquela estrutura. E eu tenho tudo ali ao meu redor. Eu consigo ver uma noção espacial melhor. Então, eu gosto de trabalhar onde que eu tô vendo tudo. Então, por isso que eu gosto de cirurgia minimamente vaziva. Agora, começando a robótica, né? Então... Mas, sabe, você comentou três coisas super importantes. A primeira coisa que você comentou sobre a entrada, né? A primeira entrada, a gente vai passar o primeiro trocado. Você sabe que eu faço bastante cirurgias ao vivo. E quando a gente... Quando o cirurgião não faz esse tipo de entrada, na maioria das vezes é porque ele tem medo. Não porque ele não consiga fazer. Porque se ele faz a laparoscopia, com certeza ele faz essa entrada. Só que ele tem medo. E a gente imagina, se tivesse uma aderência qualquer, se entrar com a agulha de veres, que é muito mais fina, você vai entrar do mesmo jeito do que você entrar com o trocáter, né? Então, na verdade, você ver... E eu fiz um vídeo só falando sobre isso. Que eu fiz um evento, eu chamei de Insider. Eu chamei todos os ex-fellows que já passaram aqui comigo. E a gente conversando, passa a atualizar, pra todo mundo aprender com as dificuldades dos outros. E eram seis, né? E a Georgia comentou um negócio muito interessante. Que no começo você tinha um medo. E a partir do momento que você convivia com aquilo, que nem você comentou, você vê eu fazer a primeira função, você perde o medo. E você começa a fazer e vê que não... Ah, eu também não tenho intercorrência. Então, assim... E eles sempre me perguntam, qual a primeira função que é a ideal? Na verdade, não existe a ideal, né? Existe aquela que você tem mais segurança. Com licença. 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 Com licença.